Chancherê, aqui é Mauro Proença, a banda Credence Maniac de São Paulo Dia 18 de novembro estaremos aí em Chancherê, Santa Catarina, a Brilhantano Esse grande evento do Motoclubininho da Cascavel Vamos mandar o melhor do Credence pra vocês Espero que vocês estejam bem animados porque nós estamos bem ansiosos pra tocar pra vocês Todos os caminhos levam a Chancherê até dia 18 de novembro Valeu galera!